Olá pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o Ent Framework. Mas antes de a gente trabalhar com o Ent Framework, a gente precisa saber se o nosso SQL Server está instalado normalmente. Tem várias versões do SQL Server. O bom é que o próprio Visual Studio 2015, quando ele instala, você pode instalar uma pequena versão do SQL Server chamado SQL Server LocalDB. Ao instalar o Visual Studio, você tem essa opção aqui, Microsoft SQL Data Tools. Então você marca e ele vai instalar o local DB para você. Lá no Visual Studio, você pode utilizar o SQL Server Object Explorer, que ele vai mostrar para vocês, inclusive, quais são os bancos de dados instalados. Aqui no Visual Studio, você vai no View e SQL Server Object Explorer. Ele vai mostrar todas as instâncias do SQL Server que estão instaladas aqui no seu computador. Uma outra maneira de você visualizar se está tudo instalado, se está tudo funcionando, é você executar o Command Prompt do Developer Command Prompt para o Visual Studio 2015. É um CMD, um Command, com várias ferramentas aqui que ajudam no seu desenvolvimento. Um deles é SQL LocalDB Info. Ele vai mostrar justamente aqueles dois que estão aqui instalados no seu sistema. Se você quiser informações específicas de um determinado banco de dados, MS, SQL, local DB. Aí você dá um info, especificamente no determinado MSKL, vai te dar informações daquele MSKL. Bem, agora a gente sabe que o SQL Server está instalado. Vou deixar até aberto o developer que a gente vai poder utilizar depois. Já abrimos o SQL Explorer. Agora a gente vai poder fazer com que esse modelo nosso, é um contato, ele represente especificamente uma tabela lá no meu banco de dados. Bem, por enquanto, como falei para vocês, o AspNet Core ele é modular, ele instala de acordo com as necessidades. Então eu preciso adicionar algumas dependências aqui. Então as dependências que vou instalar são o Ent Framework Microsoft SQL Server, que a gente vai estar utilizando o SQL Server. E o Ent Framework Commands, que a gente vai estar utilizando alguns comandos aí, alguns de administração de banco de dados no nosso ambiente, tá gente? Além de adicionar essas dependências, vamos adicionar um comando. Já existe um comando aqui, só lembrar esse web, ele faz referência fora do Windows, a um servidor web chamado Kestrel. Para falar a verdade, o IES, esse que a gente está rodando aqui, que a gente está rodando até então, ele chama o Kestrel para servir nossas páginas da AspNet Core. Ele é muito bom. Nós vamos criar então outro comando para a gente utilizar externamente, chamado EF. EF Ent Framework.command, que a gente vai utilizar isso depois, como uma ferramenta de administração do nosso Ent Framework. Ao salvar as nossas dependências, já foram adicionadas o Ent Framework, já está funcionando. E agora nós vamos modificar o nosso projeto, criar um DB Contest. DB Contest é a representação do nosso banco de dados no nosso projeto, tá gente? Só para vocês terem uma representação do que seria o DB Contest, um DB Contest, né? Nada mais é do que o mapeamento de um único banco de dados. Ponto. Dentro do DB Contest, você vai ter vários DB Sets, de um determinado tipo, né? Um DB Set, ele representa uma tabela no meu banco de dados. Esse tipo, por exemplo, pode ser o nosso contato. Então, o DB Contest, que representa a nossa base de dados, vai ter uma tabela do tipo contato, vai ter uma tabela do tipo município, vai ter uma tabela do tipo endereço e assim por diante. No nosso projeto, a gente vai ter apenas um DB Set, porque nós vamos ter apenas uma tabela no banco de dados chamado contato. Agora, como é que a gente vai implementar isso? Vamos aqui no nosso Models, né? E vamos adicionar uma nova classe chamada Agenda, porque o nosso banco de dados é Agenda, né? Contest. Perfeito. E ele vai ser filho de DB Contest. Só que ele não está instalado ainda, né? Ele tem que estar instalado. Ele não está referenciado. Agora sim, eu vou usar o User Microsoft Data Ent. E ele vai herdar todas as características do DB Contest. Agenda é do tipo DB Contest, tá gente? E aqui dentro do DB do Agenda Contest, vamos ter apenas um único DB Set, ok? Do tipo contato. E vamos chamar ele de contatos. Vou botar em maiúsculo, né? Porque é um atributo público. E Get, uma propriedade pública, né? Get Set. Então, esse aqui é o nosso Agenda Contest. Agora ele vai ter que injetar esse nosso banco de dados no nosso código. Uma notícia boa que a gente já fez a abstração. Pra gente ter que refazer tudo novamente. Nós já abstraímos toda a nossa aplicação. Nosso acesso a dados através do Agenda Data. Então, a gente vai colocar aqui, né? A gente vai colocar o nosso DB Contest aqui. E não vai precisar mudar em mais nenhum canto na nossa aplicação. Olha que legal. Quer dizer, eu estou mudando de um banco de dados de memória para um banco de dados voltado para o SQL Server. Com quase nenhum trabalho. Agora, vamos entender esse nosso Agenda Data, né? Esse nosso Agenda Data aqui. Ele tem duas, né? Duas partes específicas. O Agenda Data, que define toda a interface necessária para a nossa aplicação. O GetAll, que vai trazer todos os contatos. O Get, que vai trazer um contato específico. E o Edge, que vai adicionar um contato. E tem o Agenda Data. Agenda Data é aquela agenda... Aquelas dados na memória. Eu não vou mais usar esse Agenda Data. Eu vou criar um outro aqui, tá? Public Class SQL Agenda Data. Olha que legal. Vou ter o construtor. E eu vou implementar a interface. Ela vai implementar a mesma interface e a Agenda Data. Eu vou implementar essa interface aqui. Que é justamente no SQL Agenda Data. Eu vou ter o Edge, vou ter o Get e vou ter o GetAll. Além do construtor. Aqui dentro do SQL Agenda Data, no meu construtor. Eu vou passar o meu Agenda Contest, né? Contest. E eu vou falar aqui o meu Contest Padrão. Opa! É... This.contest, que ainda não está feito, recebe esse Contest. Eu só vou corrigir aqui dizendo para implementar o Contest. Perfeito, gente! Então, eu passo pelo parâmetro Contexto. E ele vai ser armazenado dentro desse meu atributo privado aqui. Desse Contest. E agora, vamos implementar o Edge, o Get e o GetAll. Vocês vão perceber que é muito parecido com o que a gente tinha implementado na memória, tá gente? Vamos primeiro implementar o Edge. Como seria, como funcionaria essa implementação? Vamos mudar esse Db, esse Contest, tá? Vou renomear para Db. Vai ficar até mais interessante. Vai ser o nosso banco de dados. Fica legal, né? Opa! Renomear. Db. Enter. Olha o que eu vou fazer. Para adicionar o Db.Ed, o que? O Contato que eu quero. E depois, adicionando esse Contato. Db.saveChance. Contatos. Só isso, gente. Eu já fiz o suficiente. Eu adicionei o Contato ao meu banco de dados. E adicionei o meu Save Chances. E executei o Save Chances para persistir essas mudanças lá no meu banco de dados. Contatos, tá gente? Uma outra maneira de adicionar, que poderia até ficar mais fácil de entender. É você explicitar exatamente. Olha. Db.contatos. Aqui aparece todo. É o Db7. Todos os contatos que eu tenho dentro do meu BT. Agora sim, vou adicionar o meu contato. É o mesmo comando, tá gente? Esse D. Só que o Ent Framework é inteligente o suficiente. Já que você está inserindo um objeto do tipo contato. É lógico que ele vai pegar esse objeto do tipo contato. E adicionar o Db7 de contatos. Né? Mas para ficar mais claro para vocês. Nós temos aqui. Ou esse comando. Ou esse comando. Vocês escolhem. Eu vou deixar o de cima. Né? Para alto nível. Vamos implementar o Get. Tá? Vou dar um Return. Agora eu vou returnar o que? Lá do meu Db. No Db7 de contatos. Eu vou pegar o First. Olha o First or Default. Né? O contato. C. Olha aqui o meu. Expressão Lambda. C.id. Igual ao ID que eu estou passando com o parâmetro. Simples assim. Né? E por último. O. 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 PC. Ele vai retornar todos os db contatos. Só que o db contatos. Ele. Ele implementa. Mas você pode colocar colocar aqui. To LICH. Né? Estou transformando ele aqui para uma lista. Perceba que esse to list é meio complicado. Esse banco de dados é muito grande. Ele vai ter que retornar toda a sua tabela de banco de dados. Mas aí você vai utilizar lá do link, comandos como skip, como page, para você gerenciar a paginação das suas informações. Então está aí o nosso agenda data agora. O SQL agenda data. Não é mais esse agenda data de memória. É um agenda data que vai ser armazenado no meu SQL Server. Cadê o ID, professor? O SQL Server dá o ID automático. Ele gera o ID automaticamente para você. Tanto o SQL Server quanto o AntFrame, o que ele toma conta de você. Então você não precisa ficar se preocupando com o ID. Então nós temos o iAgendaData, que implementa esses três métodos. Essa interface, getAll, getEdge. E nós temos duas classes. O agenda data, que armazena tudo na memória. E o SQL agenda data, que representa realmente um banco de dados. Agora que temos o AgendaData, o AgendaContest feito, eu preciso configurar a minha aplicação para entender o AntFrame, o que enxergar o meu SQL Server. Lá no Startup, eu tenho vários serviços, né? Um deles é de MVC. Eu vou adicionar aqui um outro serviço. Services.Edge. Olha aqui, AntFramework. Que é os serviços necessários, os cores, os serviços básicos necessários para o AntFramework funcionar. Até aí tudo bem. Só que além de adicionar o AntFramework, tem que adicionar o Edge SQL Server. Perfeito. E por último, eu tenho que adicionar o DBContest do SQL Server. Aquele DBContest que a gente está utilizando, que é o AgendaContest. Ele não vai enxergar o AgendaContest, mas eu vou lá usar o AgendaModels. Agora ele vai entender, olha aqui, ele vai adicionar o AgendaModels, que é onde está definido o AgendaContest. Agora, quando eu vou adicionar o AgendaContest, eu tenho que passar algumas opções, né? Options. Agora, que opções são essas que eu vou passar para o meu Contest? No caso, a minha Query String aqui, que eu posso estar me conectando com vários tipos de banco de dados, tá, gente? Options.UseSQLServer. Só que SQL Server, ele está em um outro namespace. Vou adicionar, ele está no Microsoft Data Entity. Perfeito. E agora, eu preciso passar a Connecting String, tá, gente? Percebam, gente, que ele pede aqui uma Connecting String. Agora, que Connecting String é essa, né? Eu recomendo não colocar a Connecting String direto. Por que a gente não coloca direto aqui no App Settings? Cria uma Connecting String específica aqui para o nosso acesso ao banco de dados. Pulando a digitação, então, eu criei uma propriedade chamada Database. Dentro da Database, eu tenho uma Connection, e aqui eu vou colocar a minha Connecting String, tá, gente? Agora, que Connecting String é essa? É bem simples, se a gente for aqui no SQL Server Object Explorer. Eu vou criar nosso banco de dados nesse carinha aqui, MS SQL Local DB. Eu tenho os seguintes Databases. Eu vou criar um novo Database. Olha aqui o novo Database. Vou dar o nome desse banco de dados de Agenda, né? Acabei de criar nosso banco de dados, Agenda. E se eu clicar nele, eu consigo verificar as propriedades que tem essa minha agenda. E que propriedades são essas? Uma delas é a minha Connecting String. Eu dou um Ctrl-C e um Ctrl-V. Gente, percebam que ele tem bastante formação aqui, né? DataSource Local, esse é o endereço do meu banco de dados. Esse aqui é o nome do meu banco de dados. Esse aqui é o endereço do meu servidor, desculpa. DataSource é o meu servidor. O Nintial Catalog é o meu banco de dados. A questão de segurança, Integrated Security, o usuário 100 vai ser o próprio banco de dados. E eu tenho outras conexões. Connect Timeout, 30 segundos. Se está em criptografado, está falso. Armazenar certificados. Tem várias coisas, várias informações aqui. Para falar a verdade, eu só precisaria daqueles ali. Posso até deletar esses outros. Só deixar... O único String seria isso aqui. Você pode digitar isso na tua tela aí. No seu computador já é o suficiente. Aquelas informações seriam informações adicionais. Mas essa connection já é o suficiente. Definido minha connection String, vamos lá no Startup e vamos fazer aqui, acessar aquela aplicação. Lembre que essa aplicação, ela é utilizada, ela pode ser acessada pelo Configuration. O Configuration vai trazer para mim, vai expor para mim, todas as variáveis definidas no AppSettings. Então, eu vou ali no Configuration. Para sobrar mais espaço aqui, eu vou colocar aqui o tipo, qual a chave que eu vou buscar lá. Essa chave, gente, ela é uma chave de um tipo complexo. Então, eu vou lá utilizar o Database, que é esse aqui, o Database. Vou botar em minúsculo, inclusive, para ficar certinho. Database. Dentro do subtipo chamado Connection. Nossa! Finalmente a gente conseguiu, né, gente? Se vocês quiserem deixar isso aqui em uma outra linha, para ficar mais... essa configuração ser mais específica, caber na tela, vamos dizer, pode deixar sem nenhum problema. Então, eu estou adicionando o seguinte serviço. Adicente Framework, adicionando SQL Server, adicionando DB Contest, tipo Agenda Contest, aquele Agenda Contest que eu acabei de criar aqui, né? E passando com o parâmetro, o mapeamento do SQL Server, usando essa string de conexão, que encontra-se lá no meu arquivo de configuração, AppSettings, dentro da chave Database, que está dentro da chave Connection. Pronto! Isso aqui é o suficiente para me conectar com o banco de dados. E para finalizar, vamos lá. Eu adicionei o MVC, eu adicionei o Ent Framework. Perceba que eu estava adicionando aqui o Agenda Data, que é aquele banco de dados na memória. Eu vou colocar aqui logo depois. Vou copiar e colocar aqui logo depois. Só que em vez de adicionar o Agenda Data, eu vou adicionar o SQL Agenda Data. Só isso, gente. A minha aplicação fica toda... Eu adicionei, então, o Ent Framework com uma única linha de comando. Tem modelos que ele já cria o MVC para você e ele já cria isso aqui automático. Uma coisa interessante, como eu falei em um vídeo anterior, é que esse arquivo Startup, dependendo do tipo de aplicação de modelo, se você criar aqui um novo project, e eu tenho vários templates ali, ele já vai deixar tudo isso pronto para você. A gente está explicando para você, passo a passo, o que está acontecendo. Nesse caso aqui, agora a gente está adicionando aquele nosso DB Contest. Bem, sabendo disso, eu preciso ir lá no meu banco de dados e criar o banco de dados. Já criei, mas preciso criar a tabela. Tem uma maneira de fazer isso usando Migrations. Eu não vou trabalhar com Migrations, porque, pelo menos, é mais acadêmico aqui, a gente vai criar o banco de dados e já vai deixar pronto para você. Então, vamos lá no meu SQL Server Explorer e eu vou adicionar uma seguinte tabela. Vamos lá adicionar a tabela. Então, o ID, que já é chave, o nome do meu contato, que é o nvachar. Não falei que o tamanho era 100? 100, nvachar de 100. Adiantando para vocês, nome 100, telefone 50, e e-mail 100, são os quatro campos que eu coloquei. O tipo, o inteiro. Vai armazenar um inteiro aqui para a gente. Eu falei para vocês que o nome é obrigatório, required, a gente tinha colocado lá como sendo obrigatório. está aí. E por fim, o ID, eu quero falar que ele é idêntico, quer dizer, ele vai ser feito, o banco de dados vai gerar automaticamente para você. Você clica em F4, que aparece as properties, e aqui dentro você vai ter um carinha chamado identity specification. É só dizer true, dizendo que a partir de agora, esse ID vai ser dado de maneira automática. ele gera todo o meu DDL, o SQL que vai criar a minha tabela. E por fim, eu faço o update. Ele vai preparando o script, vai atualizar lá no meu banco de dados, e dou um update lá no meu banco de dados. Com o banco de dados atualizado, está aqui a nossa tabela. Só que faltou um probleminha aqui, eu esqueci de renomear a tabela de table, mas vamos lá, vamos renomear para a tabela de contatos. Para gerar, eu tenho que fechar aquela janela, senão ele não vai deixar de atualizar, e dou um update, agora sim ele atualizou para contatos, tá gente? Está aqui a nossa tabela, o ID, nome, telefone, e-mail, e o tipo. Com o nosso banco de dados criado, vamos adicionar algumas informações aqui, com o botão direito do mouse, eu dou um view data, e vai aparecer os dados aqui, vou começar aqui, em preencher os dados, né? Só para mostrar para vocês, 69, 3, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, e-mail, leluioud, arroba, fatec, traça ro.br, e o tipo, gente, é que, se vocês lembrarem, o tipo, tá? Eu tenho esse, trabalho, amigos, família e outros, como é o tipo numerado, trabalho é igual a zero, amigos é igual a um, família dois, e outros três. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, zero, né? E assim por diante. Está aí, três itens, só para mostrar para vocês, alguns detalhezinhos, né? Perceba que o ID foi dado automaticamente, e agora, a gente vai tentar rodar a nossa aplicação, mas vai dar um probleminha, tá gente? o porquê? Porque contatos, né? É diferente da minha classe, contato, ele não vai reconhecer. Para reconhecer, eu tenho que criar uma outra notation, chamado table. Após adicionar, essa notation, table, lembrando que o table, o table, ele está dentro do system, component, model, data notation, schema, né? Aí sim, você pode colocar. Então, essa classe contato, vai estar mapeada na tabela contatos, só para mostrar. E qual seria a outra maneira? Deixar no singular, né? Mas vamos mostrar dessa maneira mesmo? Está aqui, eu vou dar uma atualização, perceba que ele trouxe justamente que está lá no meu banco de dados, 1, 2, 3, vamos dar um create, home, create, aí um contato agora, é, Lirna, Duarte, Uri, de Lacerda, telefone 69, 8 4 11, 121 2, e-mail, Lirna, arroba, mail.com, e ele é, família, salvar, perceba, já salvou, né? Se eu clicar aqui no, no voltar, já está aqui, Lirna, Duarte, Cruy Lacerda, será que ele adicionou mesmo? Vamos voltar aqui no nosso, nosso contato datas, eu vou dar um refresh, eu vou dar um refresh, era só atualizar lá, viu data, vamos ver se ele realmente, adicionou, olha aqui Lirna, ele adicionou lá para mim, também, ok gente? Agora, se vocês quiserem, deixar do mesmo tipo, vamos apagar isso aqui, não precisamos, vamos apagar o table, a gente não precisa disso, e vamos renomear, salvar, e vamos renomear, a tabela de contato, para contato, update database, e agora, vai trabalhar, vai criar uma tabela de contato, que é o mesmo nome da classe, lembrando gente, é, por padrão, ele, o Edge Framework, ele vai procurar pelo mesmo nome, se for diferente, aí você usa aquela, aquela, aquele name, aquele table, aquela anotação, chamada table, e colocando o nome da tabela, voltando aqui, a minha aplicação, vamos dar um refresh, e está aqui, funcionando do jeito, que deveria estar, 3, 4, e assim por diante, só consertando, o último erro, na verdade, eu apenas esqueci, que a gente adicionou, esse campo depois, se você der uma olhada, ele não está gravando, o tipo, sempre está deixando zero, então está dando, está acontecendo um problema, lá no meu controller, na hora de, adicionar, então vou lá no meu controller, como controller, lá no create, perfeito, eu estou adicionando o nome, o telefone, o e-mail, mas esqueci de colocar, justamente o tipo, contato, ponto tipo, serve o model, ponto, tipo, agora sim, ele vai estar, salvando corretamente, se você testar, a sua aplicação, agora vai funcionar, é só para finalizar, o último erro, que eu acabei, descobrindo, na execução do nosso sistema, bem gente, até a próxima aula, tá?